Salve rapaziada, aqui é a Razookon desde o Atari e o Lost World, vídeo relâmpago mostrando os veículos aí desse jogo fantástico. Vamos aqui mostrar mais um veículo. Vídeo relâmpago, vídeo relâmpago. Quadriciclo, caçador, armadilheiro. 50 mil, oh, caraca. Vai você, vai você garoto. Olha que da hora, velho. Não, não, vai você, vai você, vai você. Oi, é rápido, hein? Esse quadriciclo aqui é diferenciado, hein? Olha a cara da Jenny, ela vai ali, parecendo um capeta, está tomada pelo girar. Olha! Maluco, muito louco esse veículo. Olha! Caraca, queria ter descoberto antes esse veículo, que eu ia usar muito ele. Nas corridas, né, ele deve ir muito bem, vai rápido demais. Beleza, é isso aí. Comenta o que você achou. Se você já é inscrito no canal, muitíssimo obrigado. Se você ainda não é inscrito, conheça lá o Dez do Atari, mais de 1.700 vídeos, mostrando tudo de tudo do Lego, valeu? Vou chegar, vou ficar, vou fazer uma correria aqui, com esse quadriciclo na ilha. E aí, depois que eu não enjoar de brincar, eu volto com mais Lego. Olha, olha que da hora. O bagulho tem uma suspensãozinha quando acelera, olha. Cê é louco, cachoeira. Como que vamos aqui, ó, fazer um rali. Tchau, rapaziada. Ih, meu Deus. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Tchau. Tchau, rapaziada.